Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Gustavo Góes para mais um vídeo aí do canal. Olha, tá perto de abrir essas miltonias, essa aqui é uma rosa, tinha feito uma mudinha dela, coloquei aqui na argila expandida e tá quase abrindo essa floração. Gente, tô com muita floração de oncídio pra sair, tô bem animada, às vezes tem muita orquídea, a gente não passa olhando, mas olha, várias hastezinhas aqui, ó, esses oncídios, tá vendo? E também aqui, ó, olha, não sei nem a cor desse aqui, que eu comprei pra recuperar, e essa aqui são, eu tenho quase 6 vezes que são Sherry Baby, todas essas são Sherry Babies, ó, e tem como a haste floral aqui, ó, e são 4 mudas de Sherry Baby. Então eu tô bem contente aqui com essa, aqui, porque essa Sherry Baby é a primeira vez que vai florescer aqui, e esses oncídios que eu coloquei aqui, ó, no potinho, nesse, na, como é que é essa aqui? Esqueci o nome desse pote aqui. É, vamos lá, ah, esqueci, mas vai nascer florzinha aqui, tá? Já tá saindo flor, então tá bem legal. E essa Psicopis papilus, que é a orquídea, é, perpétua, olha, pela primeira vez deu duas flores na mesma arte, não é normal, geralmente nasce uma flor só por vez, e aqui deu duas flores, olha, isso significa que tá bem adubada, tá bem, tá num ambiente bom pra ela, duas flores e outra coisa. Essas artes florais aqui, ó, elas têm pra mais de 4 anos, essas artes florais, nunca foram cortadas, a gente não pode cortar as artes, porque sempre quando cai uma flor, vem outra. Aqui, na realidade, deu duas, deu no mesmo, no mesmo arte, a primeira vez que deu aqui, aqui já tá apontando uma nova florzinha, essas artes a gente nunca pode cortar. E aqui embaixo, olha, deu várias artes, e estão todas com botões pra abrir, então vai ficar uma planta bem bonita, também não é, não é comum de acontecer dar arte pra todo lado, tá? Sempre dá duas artes, mas aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete artes, Então é uma planta muito bonita, que eu gosto demais, e a flor, ela é a orquídea mariposa, bem bonita. E hoje nós vamos, olha, essa miltonia também tá abrindo floração, miltonia é bom que floresce o ano inteiro, né? Hoje nós vamos replantar aquela fal, que eu quase destruí a rodovia pra poder pegar ela, olha. Ela tá aqui, como ela é uma planta bem grande, eu vou tá colocando ela nesse nó de pinho aqui, ó. Pra quem fala que eu não tenho outro tipo de cultivo, então tô com esse nó de pinho aqui, já bem envelhecido aqui no meu quintal, e eu vou colocar ela nesse nó de pinho, né? E pra você plantar no nó de pinho, você tem que dar uma drenagem nele. Então, ó, fiz um furo aqui, outro aqui atrás, então, toda vez que eu jogar água aqui, a falenópolis vai estar regada, mas vai estar com uma boa drenagem, né? E porque ela é uma planta com folhas bem longas, então eu resolvi colocar ela no nó de pinho, porque aí eu ponho ela pendurada, ao invés dela ficar encostada na parede, né? Algumas pessoas falam pra mim, algumas pessoas falam pra mim que pegaram plantas pra recuperar, como eu peguei plantas pra recuperar. Gente, quando você pega uma planta pra recuperar, você pegou pra tentar salvar, tá bom? Porque muitas pessoas pegam e falam, ah, a minha morreu, eu peguei pra recuperar, ela tava quase morta lá, eu peguei pra recuperar e ela morreu. O que que eu faço? Gente, você já pegou pra recuperar, não era uma planta saudável, então ela pode sim morrer, olha. Eu peguei essas sapatinhas aqui, ó, pra recuperar, elas estavam quase mortas. Elas se recuperaram, mas aí não quer dizer que eu sei cuidar melhor do que você, não. É porque elas se recuperaram, né? Mas elas podiam ter morrido, mas você pagou um preço bem baixo por elas. Então, não adianta você ficar chorando porque a sua planta morreu, porque era uma planta que você pegou que já tava doente, que já estava debilitada. Então, se não se recuperou, o que que eu posso fazer? Tá, não adianta vir aqui e colocar a culpa que, ah, você não me deu a dica certa. Gente, eu dei a dica, replanta, coloca num ambiente ideal, aduba, né? Não deixa faltar a rega, que a sua planta fica bem, mas a planta estava pra se recuperar. Aí você, a pessoa fala que eu que sou o culpado, que não dei, ah, por favor, né? Você pula num buraco e você quer que eu te salve? Como é que eu vou te salvar? Não foi eu que te joguei lá embaixo. Então, você pegou planta pra recuperar, assume o seu B.O. Planta pra recuperar, elas dão trabalho. Planta que tá com miolo apodecido, dão trabalho. A gente dá a dica de como fazer, mas se você pulou num buraco, joga a corda e sai sozinha, porque não foi eu que te empurrei lá dentro. Então, é assim, gente. Infelizmente, a gente pega planta pra recuperar e nem sempre as plantas vão responder como a gente quer. Então, se você não consegue ter uma planta e ter o cuidado de se a planta morrer porque você pegou pra recuperar e você não tem o psicológico pra aceitar isso, então compra plantas saudáveis. Então, vamos aqui fazer o replante dessa linda. E umas pessoas tinham me falado que era bom que eu tivesse outra orquídea. Gente, eu queria muito ter outras orquídeas. Mas, às vezes, a situação não dá, né? Olha, vamos... Eu vou retirando aqui e a gente vai conversando. Eu vou retirar tudo que tá preso aqui nessas hastes, né? Porque eu não... Você sabe que... Eu sempre falo que isso aqui é perigoso e na verdade é, porque às vezes bate no olho da gente e a gente acaba se machucando. Então, antes de você fazer o replante, você vai logo retirando tudo isso aqui que está preso na sua haste, tá? A haste da sua fal aí. Então, as pessoas perguntam por que eu não tenho vandas, né? Porque vandas florescem muito. São muito bonitos. Eu até quero, mas só se eu comprasse... Se eu pegasse vandas sem floração. Olha, aqui a planta está bem pesada. Então, eu vou dar uma apertada. E com o todo o cuidado para não quebrar as raízes. Porque essa planta aqui parece uma vanda, ó. Vou mostrar para você. Olha o tamanho dessa planta. Né? Parece uma vanda. É uma super falenopsis. O retirador, esse substrato velho. Olha. Para vocês verem. Olha o tamanho dessa planta. Não cabe nem no vídeo. A planta é muito grande. A planta é muito linda. Até nem dá para pôr em vaso. Porque vai juntar água na roseta foliar. Porque você precisa virar, ó. E ela ficaria muito desproporcional no vaso. Por isso que eu vou amarrar nesse nó de pinho. Que ela vai ficar legal. Então, a questão da vanda. É que a vanda é muito cara. Eu cheguei outro dia. Numa loja para ver vandas. E aí eu escolhi quatro vandas amarelas. Coisas mais lindas. E aí quando eu levei no caixa. A moça falou que cada uma custava R$199. Aí eu olhei para ela e falei. Você aceita financiamento pela caixa econômica? Porque é a única coisa que a gente pode fazer para comprar uma vanda, gente. R$200 numa planta. Numa vanda. É. Eu sei que é difícil para cultivar. Vem da Tailândia e tudo mais. Meu. Mas R$200 numa vanda. Eu já fui logo tirando aqui os meus documentos. Para ela fazer um crediário. Ou se ela aceitava financiamento. Ou então o meu apartamento. Como parte do pagamento. Porque estava muito caro. Então é isso. Praticamente é impossível. Então eu fico mesmo com as falenopsis. Que eu compro até por R$15. E aí eu vou fazendo como dá para fazer. Nó de pinho. Todo limpo. Aqui no meio tem um pouco de esfagno. Mas eu já retirei. Porque aqui estava antigo. Aqui no fundinho dela. Eu vou colocar um pouquinho de argila expandida. Ou. É. Como as pessoas reclamam que não tem argila expandida. Aí pode ser. Caco de telha. Eu vou colocar caco de telha. Tá. Mas eu vou colocar bem pouco. Ó. Só para dar uma drenagem ali no buraco. Para não. Não. Não entupir os buraquinhos. Tá. Então eu venho colocando aqui no fundo. Pedra brita. Pedrinha que você tiver. Aqui ó. Para dar uma drenagem. Para não tampar os buracos. Coloquei demais. Tá. Aqui já foi o pendurador que eu coloquei. Para facilitar. Mas ele está atrapalhando. Né. Agora eu vou encaixar. Vou colocar um pouquinho de esfagno. E agora eu vou colocar um pouco de esfagno aqui no fundo. Bem pouco mesmo. Só para garantir um pouquinho de umidade. E vou encaixar a minha fal. Agora eu vou ter que levantar esse celular. Pronto. Eu estou sozinho. E esse nó de pio não para em pé. Deixa eu ver aqui ó. Deixa eu ver se ele para em pé. Que nem dentro desse vaso. Ah caramba. Fica em pé. Ó. A minha fal. Eu vou. Pôr numa posição onde a roseta folhear. Fique bem virada para baixo. Por que Gustavo? Para a minha plantinha não morrer. Algumas raízes eu vou colocar dentro do nó de pinho. Outras infelizmente não dá. Então se não dá. Agora eu vou ter que amarrar essa planta aqui. Ó. Tá vendo? Encaixei. Agora eu vou amarrar. Sempre deixando isso daqui. O máximo tombado possível. Tá gente? Não pensa na estética da planta agora. Na estética da floração. O ideal é você cortar esse floral quando você faz um replante. Porque você fica sempre pensando. Ah a flor ficou torta. Você tem que pensar nisso daqui ó. Isso aqui que não pode ficar para cima. Tá? O restante ela se adapta. A flor de acordo com a luminosidade ela vai virar. E a próxima floração vai vir na posição que você quer. Então eu vou amarrar aqui. Mas eu acho que eu não vou nem poder mostrar para vocês como é que eu vou amarrar. Porque está tão complicado de eu fazer sozinho. Então eu vou só amarrar e explico para vocês. Estou amarrando aqui com cuidado. Espero que dê para vocês verem. Se não ficar bom eu corto essa parte do vídeo. Tá? Mas eu estou amarrando aqui ó. Ela num nó de pinho. Com mais cuidado aqui. Mas é que eu estou amarrando sozinho. Talvez não fique aí uma coisa bonita de se ver. Mas olha. Estou amarrando aqui em volta do jeito que dá. Porque é uma planta pesada. O nó de pinho é pesado. E não se estabiliza porque ele tem uma ponta. Então eu estou... Um proviso aqui. Amarrar essa primeira parte. Se não ficar bonito aí depois eu dou uma editada. Porque aqui é assim. A gente tem que mostrar como é que faz. Mas tem muita gente que criticar. Não ficou bem gravado. Tem outros vídeos que a gente assiste que está muito melhor. Então... Né? Vai para os outros vídeos. Mas como a gente é muito educado. Fui muito bem educado pela minha avó. Minha avó era assim ó. Quando você não faz... Quando ela faz uma coisa... E você não gostou... Ela manda você ir lá para... Você já sabe né? Então... Minha avó sempre foi muito educada. Ó. Passando aqui. Continuando amarrando. Né? Está bem complicado aqui. Mas a gente vai amarrando. Sempre com um pouco de força. Porque aqui é uma madeira. E a gente precisa... Deixar essas raízes... Presos. O bom de você usar... Fios de algodão. Eu devia estar usando aqui um preto né? Para ficar melhor. Mas... Quando você usa fio de algodão é bom. Porque rapidinho ele... A planta vai enraizar. E ele vai se soltar... Sozinho. Sem você ter que passar... Uma tesoura. Mas que já está preso. É. Acho que já ficou bastante preso. Então gente. Ficou bastante preso aqui ó. Aqui em cima. Acho que eu vou ter que falar isso. Aqui em cima ó. Eu vou colocar um esfagno. Porque está na madeira. E eu não posso regar todos os dias. E aqui eu já vou fazer uma coisa. Que vocês tem que ter muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Ó. Vou colocar um pouquinho de esfagno aqui. Um pouquinho só aqui. E aí você vem com 30 bolinhas desse negócio aqui chamado osmocote. E você coloca aqui ó. Como eu acho que eu vou cortar esse vídeo. Eu vou colocar o tanto que eu quiser aqui. Que eu não sou nem... A minha mãe é muito bem respeitada. E eu não vou contar 30 bolinhas. Nem que me matem. Quem gostar gostou. Quem não gostar faz barulho aí. Depois eu corto. Tô nem aí. 30 bolinhas. Merece não. Então gente. Coloquei aqui ó. E agora se você pode regar essa planta todo dia. Tudo bem. Mas se você não pode. Aí você coloca um pouco mais de esfagno. Que é o que eu vou colocar aqui. Eu sempre utilizo o esfagno úmido. Né? Mas assim quase seco. Porque aí eu sei a quantidade que eu tô colocando na minha planta. Eu vou colocando aqui o esfagno. Sem empurrar. Sem betumar muito. Já coloquei o meu... Minhas 30 bolinhas de osmocote. Eu coloquei aí na hora que vocês não viram. Né? Eu cortei a parte do vídeo. Mas eu contei 30 bolinhas e coloquei aqui dentro. Tá? Foi só 30. Só pode colocar 30 aqui dentro dos vasos. Tá gente? Conta 30 bolinhas de osmocote. Não deixa passar 31. Tá? E coloca aqui. Não pode colocar mais. Mas eu contei 30 bolinhas e coloquei aqui dentro. Tá bom? Tem que fazer tudo direitinho. Eu vou pendurar pra mostrar pra vocês. Olha gente. Pendurei aqui. Esse aqui não é o local definitivo dela. Eu tenho que colocar mais alto pra aproveitar essa florada. E olha. Está no nó de pinho. Não pode encostar também na parede. Tem que ficar pendurado. Porque olha o tamanho das folhas. Dessa planta. E tá bem tombada. Gostei porque a roseta foliar ficou bem tombada. Amarrei aqui. Não ficou muito bonito. Mas daqui a pouco ela vai enraizar nesse nó de pinho. E aí a gente vai ter uma planta totalmente enraizada. Sem necessidade desses cordões aparecendo. Eu vou colocar aqui da lateral pra vocês verem. Estava aqui sozinha. Esse nó de pinho é muito pesado. Pra gente poder gravar assim passo a passo. Tá? Mas eu fiz o melhor que eu pude aí. Espero que vocês gostem. Esse é o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Curtam bastante. Compartilha. Manda pras pessoas aí. Que vocês gostaram. Todas as brincadeiras desse vídeo, gente. É só pra gente poder se descontrair. Porque eu tô cansado de vídeos sobre orquídea. Só didático. Só de uma forma que não tenha... Que não chama atenção. Então eu faço vídeos mais diferenciados. Mostrando realmente quem eu sou. Porque eu gosto de fazer brincadeiras. Mas eu não quero que isso ofenda ninguém. Tá? É sempre uma brincadeira. É sempre uma forma de diversão. A gente fazer os nossos replantes. E fazer aquilo que a gente gosta com bom humor. Aí fica melhor ainda. Tá? Então deixa os seus likes. Seus comentários. Curta. Se inscreva. Compartilha aí. Se divirta comigo. Ajuda esse canal assistindo os comerciais. Divulgando. Deixando o seu like. Deixando o seu comentário. Porque você ajuda muito o canal a crescer. Então meu muito obrigado. Deus abençoe vocês por essa parceria de muitos anos. Eu tô muito feliz com todos vocês aqui. Estamos quase com 25 mil inscritos. Quando chegarmos nos 25 mil. Vamos fazer um sorteio aí de algumas plantas pra vocês. Porque vocês merecem. Porque vocês são o adubo que leva esse canal pra cima. Que leva esse canal pra frente. E esse canal tá cada dia mais florido. Pelo carinho de cada um de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.